E vamos finalmente falar tudo sobre o Unabrilho, super lançamento aí que está chegando na Natura, gente, ó, apaixonado nesse perfumão aqui, perfumão, certo? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer saber tudo sobre o Unabrilho, então, se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar e compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que vai pirar com esse lançamento, tá, gente? Bom, é o seguinte, caso você queira comprar o seu Unabrilho, logo mais estará à venda, então, clica aqui, ó, tem o link do meu espaço, tá? Então, aproveite o precinho de lançamento, que a Natura sempre dá um ótimo desconto lá, mas o meu cuponzinho que também deixo aqui, tá, gente? Junto com o espaço de tal, porque o cupom? Pra pegar mais desconto pra você, é isso mesmo. Então, corre lá, aproveite, se o cupom não pegar, deu inválido, me chama no WhatsApp, também deixa aqui, que eu te passo o cuponzinho novo pra você pegar o seu Unabrilho ou qualquer outra coisa da Natura, tá, gente? O cupom sempre vale para o site inteiro. Bom, a apresentação, sinceramente, a Natura arrasou mais uma vez na apresentação, né? Dourado, tudo metalizado, lindo, maravilhoso, caixinha linda também, deixa a desejar em nada, tá, gente? Linda. E a caixinha, ela é uma marrom, marrom meio que, me lembro, meio que chocolate, até mesmo perfume. Perfume é classificado como oriental doce floral intenso, tá, gente? E é intenso. Como eu falei, é um perfumão isso aqui. Bom, já fiz vídeo aqui no canal também falando que o Unabrilho, sim, ele é o Unacontrastes, tá, gente? Muitas pessoas têm preguiça de assistir o vídeo, vai pulando e não entende o que eu falo. Então, assista o vídeo, é cinco minutos só. Não assista o vídeo, daí fica falando, ah, a mulher lá no canal falou que é, sim, o mesmo perfume. Eu falei que é o mesmo perfume, tá, gente? A única coisa que eu sinto a diferença aqui é o mesmo perfume, porém, aqui a Natura, ela deu uma adocicada a mais. Porque, como eu falei, brasileiro gosta de coisa doce, né? Então, você vai gostar muito do Unabrilho. Bom, como eu falei, ele é classificado como oriental doce floral intenso. As notas, no topo tem mandarina, laranja, pimenta rosa, bergamota, maçã, pera, melão, ameixa, anis e piprioca. No corpo tem magnólia, jasmin, peônia, rosa e yang-yang. E no fundo, baunilha, cedo, amber, almíscar, sândalo, patchouli e kumaru. Certo, gente? Bom, vamos borrifar aqui. Daí eu já falo pra vocês como que fica Unabrilho. Pode borrifar. Gente, pode borrifar, mas, olha, se sentar a mão no borrifador assim como eu faço... Vai chamar a atenção, vai chamar a atenção, tá? Gente, que perfumão. Ele tem uma saída com um toque cítrico e dá pra sentir bergamota, tangerina e tudo mais, tá, gente? Porém, você sente muita pimenta rosa aqui. Ele fica apimentado? Eu não achei que fica apimentado, muita pimenta de apimentado, tá? Ele fica bem aromático, especiado daí na saída. Gente, é muito top. Essa saída é uma bombinha pra mim, certo? E daí, nessa saída mesmo, você já consegue sentir nuances frutais dele. Amexa, bem evidente, que dando uma cremosidade, dando uma força pra ele já no começo. E na nuvem perfumada, você sente, pelo menos eu senti desde o começo, gente, alguma coisa adocicada que me lembre como se fosse um chocolate branco. Então, sim, ele já é uma bombinha doce já no começo, tá? Quem vai gostar do Una Brilho? Eu, particularmente, acho que quem gosta bastante do Una Senses aí vai gostar dele, tá? Quem gosta do Una Infinito vai gostar dele também. Eu acho que quem gosta da linha Una vai gostar dele com certeza, tá, gente? Então, é uma bombinha pra chamar atenção já no começo. Gente, olha, é top, viu? É muito top. No corpo dele, ele vai pegar um floralzão, tá, gente? É um floralzão bem encorpado. Tem nuances frutadas aqui. Mas será que ele não tem frutas? Tem nuances frutadas. Por quê? A magnólia, o jasmim, a peônia e, principalmente, o yang-yang, eles são flores que dão essas nuances adocicadas, florais adocicados com nuances frutais, tá, gente? E eu sinto ele bem ocupado, como se tivesse alguma coisa adocicada também que me lembra um pouco o caramelo, certo? E é isso. Se você gosta de florais brancos, adocicados, bombásticos, sabe? Pra chamar atenção. Gente, esse perfume é pra chamar atenção. É o perfume noturno, aquele perfume pra você chegar, chegando nos lugares e falar, olha, é top o perfume que eu estou usando, sabe? Dá pau importado, tá, gente? No fundo, ele tem uma base amadeirada aí, um amadeirado confortável, tá? Ele tem sando, tem cedo, porém, ele tem um adocicado também, tá, gente? Tem baunilha e, principalmente, Kumaru, que dá um adocicado, levemente resinoso pra ele, quente, tá, gente? Então, é isso. O Inabrilho, simplesmente, perfumão perfeito. Olha, pra final de ano, gente, isso aqui está perfeito, certo? A Natura, simplesmente, arrasou. E é isso, o Inabrilho, top, viu? Projeção, projeta tranquilamente por mais de uma hora aí, tá, gente? E a fixação, mais de 10 horas na pele, ó. Você vai sentir tranquilamente, certo? Então, esse é o Inabrilho. E, pra mim, sinceramente, perfumão, mulherão, da pau importado, é uma bombinha e é bem doce, tá, gente? Não é aquele doce gourmand, gourmand, tá? Não é. Ele é um floralzão adocicado, certo? Então, o Inabrilho é isso. Quem gosta desse tipo de perfume e já está querendo o seu Inabrilho, deixa aqui nos comentários, tá? Natura, traz logo o Inabrilho, logo mais ele estará vendo aí, certo, gente? Então, é isso. Deixa aqui nos comentários também, se você já sentiu o Inabrilho, gostou, não gostou dele, como saiu na pele de vocês, quero saber. Deixa o like no vídeo, se curtir. Se ainda não me segue no Instagram, check-in, bota uma ação. É Silcio Santos, é o The Line Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.